Bom, já com relação aos transplantes de rins, bem, há cinco anos que o procedimento não é realizado em Sergipe e os renais crônicos, que são escravos da hemodiálise, estão preocupados com a possibilidade de suspensão do serviço que é custeado pela rede pública de saúde. De acordo com o presidente da Associação dos Renais Crônicos e Transplantados de Sergipe, Lúcio Alves, o risco de desassistência aos pacientes renais é grande. De acordo com este ofício encaminhado à Fundação Hospitalar de Saúde, com data do dia 7 de março, a empresa que presta serviço à Uzi comunica que a qualquer momento pode suspender as atividades por conta de débitos existentes de 9 milhões de reais. Houve o pagamento, segundo o dono da clínica, houve o pagamento, mas não é o suficiente para manter o serviço. Então, o que é que vai acontecer? Foi feito um paliativo que pode se esgotar dentro de poucos dias, que a gente não sabe, na verdade, quem teria que falar isso era a empresa, quanto tempo vai durar esses insumos que estão lá. Eu mesmo sou transplantado, o Lúcio é transplantado, mas isso não quer dizer que a gente está curado. Nós continuamos sendo paciente renal, porque a gente toma os imunossupressores, vamos tomar para o resto da vida. Então, esses rins têm um tempo de vida, ele pode parar e a gente retornar e fazer hemodiálise. E quem sabe chegar um dia desse numa clínica e não ter espaço, não ter vaga para a gente também. O secretário adjunto estadual de saúde, Luiz Eduardo, confirmou a existência de débitos com a empresa, mas garantiu que não haverá suspensão dos serviços aos pacientes renais no Uzi. O valor mensal foi pago, um valor de 600 mil reais. Nós tranquilizamos a associação, porque esse pagamento, nós pegamos vários passivos de várias gestões, ou seja, é um passivo grande que vai ser pago. A gente deve, a gente já está, entendeu, formulando uma estratégia de pagamento de todo esse passivo, não só da Senefro, que é a empresa Nefrologia, porém de todas as empresas que continham passivo na fundação. Agora, outra notícia que eu passo para a associação, é que a gente vai, além dessa empresa, ampliar o atendimento a eles. Não vai ficar sem atendimento. Está entrando outro prestador, tá certo, um hospital que já tem Aracajú, já tem Sergipe, que vai fazer o mesmo papel que a Senefro faz hoje. Ou seja, não tem como esses pacientes ficarem sem assistência. A associação também questiona a suspensão das cirurgias de transplante de rim no estado. O último transplante que foi realizado aqui foi em 2012. Atualmente, os pacientes fazem o tratamento fora domicílio, custeado pela Secretaria Estadual de Saúde. Mas o valor da diária que é repassado aos pacientes para se manter em outros estados é de apenas R$ 24,00. Com essa diária de R$ 24,75, muitos pacientes conseguiam eliminar para ter uma diária mais digna, onde o paciente possa se alojar em um lugar digno. E mesmo assim, o estado já entrou com a ação e muitas causas dessas já estão sendo suspensas, tirando o direito do paciente de ter essa diária. Então, porque o paciente, principalmente o transplantado, ele não pode ficar alojado em qualquer lugar. O DFD, na verdade, é um valor imposto pelo Ministério da Saúde. O que a gente vai fazer? Realmente é um valor aquém das despesas, da necessidade que o paciente precisa indo para outro estado. A gente está revendo via Diretoria de Gestão de Sistemas para avaliar o que a gente poderia aumentar desse valor. Realmente é um valor que vai sair dos cofres da Secretaria, porque o que o Ministério repassa é esse valor. A Secretaria vai ver como repor, entendeu isso imediatamente, para dar um valor correspondente à necessidade. A Secretaria vai ver como repor, entendeu?